Eu sou uma pessoa que, como tem uma doença crônica, eu a cada ân do corpo, eu vou lá e procuro. Mas eu tenho uma doença crônica. Sim. Então, claro que eu já procurei a parada da tosse. E o que aconteceu com a Madonna, eu acho que é um exemplo pra nós aqui, todas as cinco, que eu sou costumando falar quatro, eu tenho que parar pra contar. Somos mulheres que trabalham muito. Muito. Sim, você sou pés de valor. Umas mais ou umas menos. E a Madonna, com febre, trabalhando e priorizando o trabalho, sem querer parar, por conta da responsabilidade que ela tem com a equipe, é de sentar e chorar, né? Nossa. Exatamente. Muitas pessoas é isso. Acho que as pessoas confundem também a autorresponsabilidade com o autocuidado. Mas a autorresponsabilidade tá pra fora. É o que você se sente responsável pelos outros, com o entorno. Ela tava muito preocupada com o público, com os fãs e tal. Tem que tá bem aqui pra eles. Com a equipe dela. E acaba sacrificando o autocuidado, o autoconhecimento. E isso é muito triste, assim. A gente sacrificar a nossa saúde, chegar a esse ponto, né? De ter que sacrificar a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso cuidado. Eu gosto de pensar... Desculpa. Pode falar. Fala, Lari. Pode ir. Eu gosto de pensar no autocuidado de dentro pra fora. Assim, não ter como estímulo principal o externo, a estética, ou alguma coisa que disseram que era o ritual de autocuidado, mas pensar no que realmente me atende, assim, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Mas pensar de dentro pra fora, assim. Acho que é uma linha de raciocínio. Tem... A Audrey Lorde é uma pensadora socialista, negra, lésbica. E ela, inclusive, foi uma das precursoras desse conceito de autocuidado. E ela fala que não tem nada a ver com autoinsurgência. Que é uma coisa, inclusive, que tem que ser pensada em coletivo, assim, que a pauta foi indo pra outro lugar, sabe? Que, por exemplo, você chega numa aldeia indígena, uma mulher plantar uma semente, é um ato de autocuidado, poderia ser considerado. Porque ali ela vai comer, ela vai... As pessoas vão se alimentar. Então, que não é uma coisa individualista, né? Que o autocuidado não precisa ser necessariamente visto como uma ação individualista. Achei interessante. Mas, pensando por esse lado do alto, né? De olhar pra si, eu realmente gosto de pensar na motivação, assim. E não focar na motivação externa, assim. Às vezes, a gente... Ah, vou fazer uma coisa... Vou fazer uma plástica, vou fazer não sei o quê. Então, às vezes, você vai mudar o externo e não vai se cuidar. Porque, na verdade, as questões estão em outros lugares. Ah, total. Total. É, mas eu acho que dá pra pensar o coletivo também como uma pauta que precisa dos indivíduos. Porque as mulheres são socializadas para o serviço, para o outro, para o outro. Tanto que a gente tá... Para a família. Então, você permitir que seja uma coisa direcionada só a si, é muito potente, sabe? A gente... O excesso de individualismo é um problema. Mas o excesso de doação também é um problema. Os extremos são problemas. Então, a gente achar um equilíbrio. E eu ia entrar antes da Lari falar, porque a gente faz muita brincadeira aqui. Eu tava... A Maria Clara falou, você trabalha muito? Eu falei, não, sou super de boa. Ela é. Não, 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 não. É tipo malhando cinco vezes por dia. Eu acredito em tudo. Ela malha cinco vezes por dia, só até o cérebro. Porque a gente... A gente fala muito disso aqui, tirando... Fazendo brincadeira. E eu brinco mesmo. Mas eu vou pontuar agora que a gente tá falando de autocuidado, que é... Eu durmo... No geral, eu tenho oito horas por noite, pelo menos, à minha disposição. Durmo bem todas as noites? Não. Alguns dias eu preciso dormir menos, mas eu tenho a minha disposição. Eu tenho uma alimentação bastante equilibrada. Então, eu como muita variedade. Como fruta, como verdura. Eu faço suplementação com vitamina. Eu tenho períodos de mais ou menos exercício, mas no geral faço exercício. Fiz na gestação até o nono mês. Então, só porque às vezes pode parecer que eu tô aqui glamourizando o mesostão ou o trabalho excessivo. Eu acho que eu ainda preciso melhorar. Mas só explicando que eu tenho esse cuidado e que é bom que nós tenhamos, assim. Eu não quero ser vista aqui como alguém que legitima a estafa e o abandono de si mesmo, entendeu? Porque eu não faço isso na minha vida. Então, eu seria injusta de defender isso para outras pessoas. Vem cá. Para além das questões de saúde mais sérias, eu quero também abrir para um outro tipo de autocuidado, que é esse, é um autocuidado que passa pelo skin care, pelo compressa de pepininho, massagem. Essa semana você estava fazendo uma massagem, uma inveja de uma mulher no seu pé. Só queria aquilo, só no pé. É minha personal. Quando ela vai me treinar e eu tô com preguiça, eu falo... Ah, você pede para fazer alongamento. Eu dou esse truque direto. Eu dou muito esse truque. Ela é maravilhosa. Tá comigo há oito anos. Passo contado, se vocês quiserem. Não, o meu personal também, ele cai direto nesse truque. Beijo, Gabriel. Vem cá. A gente vai botar na roda a criadora de conteúdo, Jacira Doce. Vai entrar na nossa conversa para falar desses outros autocuidados para além dessa saúde da medicina, né? Oi, Astrid, oi, Gabi, oi, Larissa, oi, Bela. Para mim é um prazer e uma honra muito grande participar desse papo de vocês, que é sempre tão agregador. Eu sou 100% saia, então eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. E aí, pensando em autocuidado, aconteceu uma coisa comigo que eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhei um Spadeiro e vejo que coisa boa. E eu não tenho agenda para ir, eu perdi. Então, assim, eu fico pensando, muito bacana o autocuidado na teoria, mas será que no final das contas não vira mais uma coisa que a gente tem que ficar na nossa agenda? E assim, socorro, a gente não acha esse tempo, né? E aí eu acho que, assim, a forma mais tranquila de, de fato, exercer o autocuidado é fazendo com que ele entre na sua rotina de uma forma muito natural, muito fluida, não se comparando, pelo amor de Deus, porque você vê fulana acordando e fazendo um super esquiquerque, e você tem que acordar e pegar a condução na hora marcada, correndo, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. A gente merece muito e precisa desse autocuidado, mas tem que caber na rotina, porque senão vira só mais uma coisa para a gente fazer, né? Ai, socorro, é muita coisa, menina, para a gente pensar. Ó, eu acho graça, já aconteceu comigo também, de ganhar o maravilhoso Spadeiro. E cadê a agenda para ir? Não, mas é day, quando eu ouço, eu vejo a palavra day, eu já fico assustada. Mas eu que estou louca do trabalho, tá? Eu queria só que vocês... Já ganhei, já ganhei. E não foi? Já.